Guys, eu tô com 393 dólares, de verdade mesmo, eu vou buscar aquela skin que eu tava tentando pegar pra vocês mais cedo. Quem nunca guardou o din-din da cantina? Nossa, 96. Mano, a única vez que eu guardei dinheiro da cantina pra comprar uma parada fora da cantina, né? Opa! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Hoje, antes de começar a live, eu tava assistindo o jogo do Corinthians aqui. Enquanto eu tava assistindo o jogo, eu tava brincando no CSGO.net. Eu depositei primeiro 300 dólares, repei. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Botei 800 dólares. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu ganhei, irmão. Primeiramente, tô com 400 dólares de saldo ainda. Quanto eu depositei hoje? 1.100, 800, depois 300. Usei o cupom PROFIT, é claro. Primeiro eu depositei 300, 300 virou 390. E depois 800, 800 virou 1.040. Só que como eu ganhei essa skin, vou fingir que eu ainda não mostrei. Bom, primeiramente, eu tava tentando diversas vezes essa Karambit Crimson Web. Basicamente, eu repeio os primeiros 300 dólares por completo nela. Não veio. E aí, depois eu fui indo até 600 dólares do segundo depósito também. E não tava vindo por nada. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou abrir a caixa Invisible. Aqui não é caixa Invisible. Aqui é contrato. Então já sabemos que começou aqui nessa Galil, certo? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com apenas 8 caixas Invisible, a M4A4 Hall veio. 4.674 dólares. Mano, simplesmente eu dei a sorte de pegar um Proverbile Fair 9997. Por muito pouco, não foi uma Cow Wild Lotus de 8.778 dólares. Mas, irmão, só agradece. Não tem como a gente reclamar de forma alguma. Tá maravilhoso. Mano, e aqui é essa Hall. Eu deixei pra pegar ela durante a live justamente pra mostrar pra vocês. Mais um item que vai virar sorteio em breve. Dezembro é a Gangne. Provavelmente essa Hall vai ser pra janeiro. Guys, eu tô com 393 dólares. De verdade mesmo, eu vou buscar aquela skin que eu tava tentando pegar pra vocês mais cedo. Saulo, me fala um jogo que o One é bom. Ah, algum? Brasfoot, o One deve ser bom, velho. Brasfoot. Saulo, mas Brasfoot qualquer um é bom. Inclusive, eu tô querendo jogar Brasfoot, hein, mano. Eu tava querendo ver se no Brasfoot a gente consegue levar um time da quarta divisão pra primeira divisão, mano. Nossa, eu tinha que buscar... Tipo, não a pirataria, guys. Não a pirataria, mas uma criança não sabe o que é certo e errado. Mas eu buscava aquela chave na internet pra desbloquear o Brasfoot pago, tá ligado? Eu não tinha grana pra pagar o Brasfoot, velho. Mal tinha grana pra comer na cantina. Meu pai só dava o dinheiro certinho pra eu comer na cantina. Se eu pedisse chave do Brasfoot, nunca que ele ia dar. Brasfoot é o caralho. Quem nunca guardou o din-din da cantina? Nossa, 96. Mano, a única vez que eu guardei dinheiro da cantina pra comprar uma parada fora da cantina, né? Opa! Paga! Agora ficamos giant mais ainda, hein? É Raul e Crimson Web. Chama. A única vez que eu guardei dinheiro da cantina pra comprar algo fora da cantina foi pra comprar faca, né? Eu já contei essa história. Eu guardei grana da cantina pra comprar minha primeira faca no CS1, a Falcon Brasas. Tá lá, guys. Então agora ficou bom demais, mano. Ó, já tava bom pra caralho. Agora então tem 143 dólares aqui ainda. Vamos pegar algum item pra sortear pra galera que tá assistindo esse vídeo? Tô gostando de fazer esses sorteiozinhos, velho. Mano, vou tentar ganhar essa casa imóvel. Será que com 3 dólar nós pega fácil? Ó, chegou. Alguma coisa chegou. Acho que é a Carambit. É, a Carambit. Ela veio veterana de guerra. Tá ótimo. Tá lá. Vamos ver quanto que ela vale. Tem histórico de venda dela aqui por R$5,700, R$4,800, R$5,300. Aí teve um que vendeu por preço de encomenda a R$4,100. É mais ou menos nesse meio termo. Entre R$5,700 a R$4,800. Deve ficar no meio termo uns R$5,300. Vamos botar ele aqui no sorteio diário. Carambit, teia Arrubra, dia 28 do 11. Tamo quase terminando o mês de novembro já de sorteios diários. Falta só dois itens. E chegando quase a R$1,8 milhão de sorteado de outubro do ano passado a novembro desse ano. Lembrando que isso aqui é só de sorteio diário. Sorteio mensal, sorteio especial, sorteio da meia-noite. Não entra nesse valor. Isso aqui é apenas sorteios diários. Mano, eu tava querendo pegar essa HAL, mano. Eu não tô querendo trocar por outra coisa, tá ligado? Eu queria pegar a HAL mesmo. Por mais que dá umas opções de trocas até que interessante. Mas eu acho que a HAL é uma parada legal pra sortear, saca? Ó, chegou a HAL. Porra, tem uns adesivos caros do cacete nela. Edward Boston 2018. R$1.600 e só tem uma venda. Zeus Dourado Boston 18 também. R$1.500, irmão. Tem quase R$3.000 em adesivo. E mais um inflamável brilhante. Mais R$664. Mano, é aquele bagulho. Ai, Sala, esses adesivos dão muito overpay na HAL. Não chega a dar muito overpay nela. Dá um overpayzinho até que maneiro. R$300, R$400, R$500, sei lá. Só que a parada não é agregar valor na skin. É agregar liquidez. Se tiver essa HAL com esses adesivos caros do caral nela. Ou uma HAL sem nenhum adesivo. Você acha que o cara vai comprar a sua cheia de adesivo ou adota o cara sem adesivo nenhum? Claro que ele vai comprar a sua. Nossa, mas aí o cara trolou, pô. Float bom. Tudo legal. Só que os adesivos dourados tá raspado. Não ficou feio. Inclusive, achei bem legal desse jeito. Que ficou parecendo que é só assinatura dourada, assim, sem um adesivo. Ficou bem legal, assim. Gostei, velho. Eu não teria coragem de fazer isso num adesivo de R$1.500, mas tá bom, cara. Fez, já tá feito mesmo. Beleza. Esse adesivo inflamável também aqui dá um charme nela. Na hora que você inspecionar a sua HAL, você vai ver. Por que eu tô falando sua HAL? Porque essa HAL vai virar sorteio pra vocês em breve aí. Em janeiro, já tamo com uma HAL pra botar na mão de alguém, velho. Agora, vamos falar a verdade. A minha HAL é muito superior a essa HAL aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer a réplica da minha HAL. Na de vocês, não tem importância, não. Se vocês quiserem, eu faço. Não faz, não, Saulão. Vou fazer, vou fazer. Agora, vamos tentar ganhar essa Kazimov que eu falei que eu ia ganhar pra galera do vídeo. Saulo, olha o meu Profit no Discord. Eu tirei um 999883. Isso aí é Proveble de Gangner na Invisible. É Proveble de Gangner. Mas cons... Aí, pagou. Boa. Caralho, 9699. Imagina, 999. Meu Deus, hoje é o dia dos nove. Então, guys, essa Kazimov aqui de 35 dólares, eu vou estar sorteando pra quem tá assistindo esse vídeo. Se você quiser ganhar essa AK, basta você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar. Faz um comentário do que você achou desse Profit e tal. Tá lá, guys. AK47 testado em Campas e move 221 reais. Tá lá. Clean. Não tem nenhum adesivo. Float 0,25. Ai, Saulo, eu sempre quis ter uma HAL, mas eu não tenho condição de pagar mais de 20 mil reais em uma skin. Que dica que você me dá? Primeiro, você pode tentar ganhar essa daqui no sorteio do Saulão. Segundo, tem uma dica que você pode fazer tipo uma HAL com menos de 10 reais, velho. Não é HAL, mas é tipo HAL. Mano, fica parecido até. Não fica, não. 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 Ó, de longe assim, ó. De longe engana. De longe engana. Não é uma boa opção, velho. Guys, agora pra terminar. Eu sei que não vai dar certo isso, porque, pô, a gente só tem mais 100 DOL pra eu ganhar uma skin de 800. Eu vou tentar, velho. Vou tentar ganhar uma Blue Fosfor pra vocês. Vai aqui, né? Saulo, de perto não parece. E de longe parece que tá de perto. Ué. Se pagar essa Blue Fosfor é doideira pra vocês, pra mais um item de sorteio diário. Mas vai ser difícil. Aqui é difícil pra caralho. A gente não tem muitas tentativas. Aí, guys, não veio a Blue Fosfor, mas a gente já sabia que não ia vir mesmo, né? Agora deixa eu abrir as caixas gratuitas e a gente vai mostrar quanto foi o Profit hoje. Lembrando que eu depositei 1.100 Dólares. Abriu as caixinhas grátis aqui. Vou dar um tiro em 100x. Pô, deu o grito bem na mais barata. De novo. Beleza, 13 dólares e 63. Mano, um 10x aqui já tá ótimo. É, não veio. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Block Fade e todas as facas Marvel Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 baionetas, Talon e muito mais. Basta depositar no csgol.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Vamos fazer a somatória aqui então. Essa Carambite a gente já sabe que tá na casa dos três... 5.300 reais. Essa aqui, 280. Agora a gente precisa saber quanto que é uma Halfway de teste de vale. Eu não vou colocar o Overpay de adesivo nela, ok? Por mais que quem ganhar essa skin quando eu sortear, pode sim tentar vender com algum Overpay. Eu recomendo que quem ganhar não tente vender com Overpay. Eu recomendo que iguale o preço de alguma no Marketplace e não tenha os adesivos. Porque esses adesivos vão fazer você conseguir vender mais fácil do que quem não tem adesivo. E essa Hal também veio com um float muito bom, 0.26, ela tá a zero bala. Vamos ver por quanto tá saindo uma Halfield Tested. Tá 20.564 reais no Pix. A gente coloca aqui 35% pra saber o valor em skin. Na casa dos 27.761. Somando com esse valor aqui de 5.580, que são os outros itens que a gente pegou. Tivemos 33.341 reais ser tirado. Vamos ver quanto que isso dá em dólar? 5.757 dólares. E o valor que eu depositei hoje, 1.100 dólares. Depositei um valor altíssimo, mas a Hal fez a boa, velho. E depois a gente deu sorte na Carambit também. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. E lembrando aí do sorteio dessa Akazimov pra vocês nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta pra participar dessa Akazimov. Tamo junto, meus lindos. Um beijo no coração de todos vocês e... Fui. Tamo junto, meus lindos. E aí, tchau.